Galera, vocês não vão acreditar, chegou até a gente aí através das mensagens da galera, um cara que só joga de Amumu. Aparentemente, galera, olhando o perfil dele aqui, o nome dele é Chora Pro Amumu, tem 614 de maestria conferindo no LoL, porém checando no site vizinho deu 7.5 milhões. Tudo nele é verde, galera, o elo dele é verde, o boneco dele é verde e ele ainda coloca aqui embaixo do nick dele o título de Amúmia Triste. E o que mais me chamou a atenção nele é que o nome dele é Adriano e ele é famoso nas outras redes sociais, ele é um cadeirante que também cria conteúdo de League of Legends. Vem ver contigo. Galera, simplesmente ele é famosinho nas internets com seus clips fazendo essas jogadas exóticas aqui com o seu Amumu. Beleza, Amumuzinho porcelana já acerta a primeira bilunca, Easy abate aqui juntamente com a Severo em cima desse Jim. Errou a girada, mas não tem problema. Vamos ver se ele consegue acertar todas as bilungas, Easy nem precisou, mira o cálculo exato pegando duas pessoas, já chora pro abubu. Beleza, muito duelo, muito botão que ele tá apertando ali porque ele não liberou o Koldau, come... Ó, 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 e comemora galera, e comemora. É ele mesmo, viu galera, é ele mesmo. Me indê. Me indê, papai, ele ainda finaliza. Adriano do Diniz. A gente vai ver tudo, como ele joga, como ele funciona, e o melhor galera, eu descobri que ele faz lives na Twitch, a gente vai buscar um vó de review dele. Vamos nessa. Eita galera! Eu acho que ele tá no chat do YouTube. Ô Adriano, é o C, Adriano? Adriano, vê se é o C aí, pai. Tem um cara chamado Adriano do Diniz, lá no YouTube, aqui ó, e digitou vai Corinthians. Mas assim, eu não sei se a foto é... É o C, Adriano? Ó, Adriano do Diniz, ou é só coincidência? Nossa, ele pegou nós no fraga galera, no pulo. É ele mesmo? Adriano. Adriano, tu é pica. E seus fãs estão no chat, viu Adriano? Seus fãs estão no chat. Galera, esse aqui é o Adriano. Descobrimos que ele também faz essas lives na Twitch, a gente vai assistir pra aprender tudo com ele. O cara que mais tem maestria de amomô no Brasil, quem sabe no mundo. E eu já reparo ali galera, que ele é um apaixonado por tudo que é do Corinthians. O forro dele é do Corinthians, o travesseiro dele é do Corinthians. Ali, ele vai te fazer mulher, beleza? Então vamos assistir isso aqui, aprender tudo com ele. Aparentemente galera, ele tá jogando aqui um normal game mesmo, né? Pra abdicar mais ainda dessas suas maestrias. Mas ele tá enfrentando um Zed, que é Diamond. Mesmo ele sendo esmeralda, o Zed tem um elo melhor. Vamos ver quem que vai sobressair nessa. Ferro. Bom, ele já tá querendo reconhecer galera, se ele vai fazer AP ou não. Eu, se fosse passar um conselho pro Adriano, é fazer a build do amomô mascarado. Ah Marquinhos, o que que é o amomô mascarado? Faz liandre e máscara abissal. Aí as outras itemizações é mais situacional. A gente vai descobrir tudo com ele aqui agora. Pera aí guys, pera aí, pera aí. Eu acabei de reparar galera, que a botirene dele simplesmente é um Vladimir Yatrox. Olha os outros bonecos. Deve ser uma Ary top, uma Irelia midi. E começaria também eu nas galinhas, viu? Eu uparia o E e começaria nas galinhas. Ah Marquinhos, ele tá upando o W, ele faz errado? Cara, presta atenção no nick dele, véi. O que que o amomô faz? Chora. Qual que é o nick dele? Chora pro amomô. O que que o W nível 1 do amomô faz? Pois é. Então ele faz por conta disso, né? Vamos ver. W do amomô nível 1 galera, nas galinhas sem segredo nenhum. Vai curar, vai dar o DPS necessário. Acredito que ele faria mais rápido com o E, mas eu já expliquei o porquê do W, né? Vamos ver o que que ele vai fazer depois desses galos. Deixa eu ver. Ele upa a skill no click mesmo, do jeitinho dele. W e E, já vai lurando pro próximo campo que é os golem. Isso ele sabe, hein, mano? Primeiro smite no red, anota. Pera aí, ele esquipa golem? Por que que ele esquipa golem, galera? Ele quer chegar na parte de baixo do mapa mais rápido, por quê? Ele não obita esse focler, por quê também, véi? Será que ele fala algo sobre isso? Ó, ele já vê que o top não tem pressão, galera. O top também ganhou, né? Então, ele só quer fazer esse clear pra baixo mesmo. Acredito que o primeiro gank dele é no bot, tá vendo? Ó, esse é o ruim, galera, dele esquipar golem. Às vezes, Adriano, se você estiver assistindo, já até observa essa, viu? Ele pegou 12 de farmer, galera, e não pegou o nível 3, porque ele fez dois campos em cima pra fazer um campo embaixo. Dessa forma que ele fez, não pega o nível 3. Se ele fizesse o golem, ele já estaria nível 3 na parte de cima. Agora, ele vai ter que fazer mais um campo pra pegar esse nível 3, véi. Será que ele já tem esse discernimento? Marquinhos, ele ainda tá na season 2021, onde os Krugs eram nerfados. Por isso, ele pulou? O que será? Beleza, primeira apresentação. Ele vai pra cima do Amo Bitucas. É um Bitucas? Não, Amo Jabuticaba. Peraí, que? Galera, perfeito. Já acertou a primeira bilunga ali, fácil no Xerife. Viu que o Xerife já ia pra um posicionamento onde ele já tava morto? Garantiu a kill ali no azir também. Já chora pro Amo Mu. Foi bom esse gank dele, hein, véi? O ar de dentro do dragão, mesmo sem o dragão ter nascido, hein, galera? Por que será, hein, véi? Nos elos mais baixos, galera, geralmente o pessoal starta o dragão literalmente aos 5 minutos. Quando ele guardou, era 4 e 10. Se a guard for durar 1 minuto, até 5 e 10, eles vão ter 10 segundos pra ver se o dragão foi iniciado ou não. Às vezes é o tempo necessário pra ele já tomar a decisão. Opa, vou guivar, vou invadir, ou então vou pro rumo das larvas até ela nascer. Ou, opa, vou lá contestar porque vai dar tempo. E acredito eu, já vendo essa peça jogando, ele que vai pegar esse primeiro dragão. Então ele tá prevenindo com aquela ward, beleza? Vamos ver. O Gabigol, ele é marrento. Tá falando do Gabigol. Gabigol é marrento. Marrento, Gabigol. Onde, cara? Muita escuta dele. Genial? Genial é com G, tá? Olha, primeiro recaldeiro então, ele já compra brasa de bunny, né? Pra poder fazer o clear mais rápido ali com o seu Amumu. Eu tô gostando de ruxar Leandro, o itemzinho do Leandro que já dá um dano. Mas essa brasa também é perfeita pro Amumu. E ele, como um bom team player, já compra duas pink, viu, bebê? Duas. Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. Sabia. Ó. Cristiano Ronaldo é meio... Cristiano Ronaldo, ele é meio arrogante. Olha. Olha, guys. Ele é o primeiro argentino e gente boa, o que eu quis dizer. Primeiro argentino e gente boa. É o Messi, segundo o Adriano? E em área de futebol, tá? Com pessoas mais. Guys, eu não sei se eu olhei direito, mas eu acho que até as skins das wards dele é do Amumu. E aquela hora que ele wardou o dragão foi pra realmente já deixar seguro. E ele que vai garantir esse dragão. Esse é o playstyle dele. Amumu é perfeito pra pegar todos os drakes. Olha como ele vai. O que ele faz agora, hein, mano? O Gank Mid, ele já fica meio veaco. Ele vê a melhor maneira. Ele sabe que o Zed tá vindo na direção dele. Ele não vai conseguir tancar esse Zed, mas é toda win. Ele pode acabar usando a pick. Ele tem outra binuca pra dar. Será que mata? Ele pode ligar mais um exil. Alto ataque. Outro. O Zed que poderia... O Zed que às vezes, talvez, poderia ter matado ele, ficou meio assustado e perdeu até o Flash. Guys, ele low life por conta do pós-choque. Se ele saísse correndo, ele só ia morrer. A melhor decisão, ele foi um guerreiro. Ele decidiu enfrentar esse Zed, forçou o Flash e ainda saiu vivo. Nível atrás ainda, tá? O cara é brabo, viu? Eu nunca perdi na minha vida, em alguma coisa que tava assim, eu consegui pro meu esforço. Foi o LOL, foi o AmoMu. Também me permitiu, se proporcionou, conhecer grandes streamings, grandes pessoas do LOL, da Twitch, TikTok, das redes sociais. Então, o que vale? Eu sendo conhecido como Top 1 Brasil, Top 2 Mundial de AmoMu e o... Top 1 Mundial, é muito top, mano. Ele aqui agora, galera, demonstrando pra gente aí, pra gente poder ser um pouco mais grato, né? Ele tá sendo grato ao AmoMu, o boneco que ele joga do League of Legends. Através desse jogo do boneco, ele conheceu outros streamers, ele conheceu outros tiktokers aí, famosos. Inclusive, eu quero conhecer você agora, viu, Adriano? Vamos estar deixando esse adendo aí, hashtag Adriano e Kienzi. E já vai ele pras larvas, nível 4 mesmo, viu, galera? Porque o foco dele é objetivo. Não vale muita coisa. Aquele, o que era de papais, papais de fazer as coisas. Queria escutar ele, mas deixa eu terminar de ver essa play, galera. Por que que tem uma Ari que tá do lado dele e poderia ajudar? Ela começa a castar um recal, certo? Aparece o Zed, às vezes a Ari pode parar o recal pra poder ajudar o AmoMu. Ele vai contar com essa ajuda? Ele garante a segunda larva. Acerta a bilunga na Azar pra tentar fazer. A Ari não parou o B pra ajudar. O que ele pode fazer dessa vez é flashar, não? Ele decide, ele pensa. Fica do lado da sua Uard do AmoMu, que dá esse poderio a mais. Flasha pra sair vivo. Nem fala, nem reclama. Essa Ari foi moleca mesmo. Só aceita. Eu vou ficar quieto, papai. Fica quieto, papai. É melhor, vamos nem chorar, reclamar. Não precisa reclamar, não, né? Vamos ficar de boa. E eu já gostei dele porque ele nem é de reclamar. Ele poderia estar xingando, reclamando. Ele falou só, não vou falar nada, né? Eu tenho um milhão e cem de novo. Guys, a galera falou no YouTube que ele possui uma deficiência que é a dos ossos de vidro, né? Igual aquela que o Tucuyo tem também. Então, será que ele usa a skin porcelana referente a isso? Alguém tem essa informação? Às vezes, se o Adriano conseguir tirar essas informações pra gente aí também. Olha lá, e o próprio título da live fala, né, galera? Portador de ossos de vidro, né? Vamos ver, será que foi? Será que aí não é... Isso! Isso! Ele confirmou, galera. Lembrando que essa análise aqui, o Adriano tá acompanhando pelo chat do YouTube. Ele falou isso. Ele confirmou. Então, a análise aqui agora de que o Amumu porcelana é em homenagem a isso, tá certa. Vamos que vamos, hein, galera? O Adriano tá na casa, hein, galera? Já deixa o like em prol do Adriano, hein, mano? A gente merece o seu like até então? Deixa o like, né? Agora que ele vai pegar nível 6 nesses lobos, galera, aparentemente ele não... Adriano, por que... Por que será, galera, que o Adriano sempre esquipa os golems, mano? Qual que será que é a logística, galera? Guys, golem é uma pedra. Ossos de vidro é um pouco mais frágil. Será que pelo dano da pedra ele já evita situações? Será que é isso, Adriano? Adriano, confirma, Adriano! Será que é isso, Adriano? Vamos ver se é isso mesmo aqui agora. Mas ele continuando pra cima nível 6 aqui agora vai ser o melhor momento pro Adriano tá podendo cobrar esses rapazes aqui do bot. Vamos ver se é pra lá que ele vai. Valeu, Roberto. Valeu, Roberto. Você pode pôr a pink em algum lugar, hein, Adriano? Vamos ver a primeira pink do Adriano, a pink do Amumu, que é a que ele tem. Já pega um pistouro. Tem gente lá fazendo os golezinhos pequenos. O Vladimir já vai pra cima dos Ed. Vamos ver. O que ele anda fazendo aqui então, galera, é aquilo que eu falo que todo jungle deve saber, tá? Ele tá observando pra depois tomar a decisão. A gente viu ele observando na rota do bot ali, não conseguiu criar nada. Mas ele passa a observar a rota do mid e vamos ver se esse gank aqui agora ele encaixa. Olha ele andando com o seu amor porcelana, como ele vem, como ele vai. Tenta encontrar o melhor posicionamento. Liga o show. Vai, base. Vai, base. Descansar, né? Descansar. O teammate do Xeraf, enquanto isso, deve ser lá no bot. Será que você não tela pra gente não, Adriano? Tela o bot pra nós, Adriano. Vamos dar uma olhadinha lá, Adriano? Mas enquanto isso, o foco dele principal aqui agora é o dragão. Enquanto isso, ele olha pro chat, ele tenta ver alguma mensagem. Ó. Seja logo, é 97 reais de donete ele acabou de receber aqui agora, ó. Do Falcon. Olha aqui. Olha aqui. Por isso que ele não vai nem ver o jogo. Ele não vai nem ver o dragão. Já esmaitou até meio errado ali, porque o foco tem que ser pro donete mesmo. Aqui já pagou a meta do dia. Lembrando que ele streama, vai tá aí na descrição Beleza? Dragãozinho Beleza, garantido com sucesso Vai fazer esse head tranquilinho Galera, eu queria ver ele agora em ação, hein, mano Opa, é a ação que você quer? Já toma a primeira bilonga no Zed Enquanto isso, o Zed já tem item fechado Será que mesmo com item fechado, ele vai perder essa troca Ultimamente do Amumu Enquanto isso, não conseguiu esmaitar a tempo ali Pega pinstouro, o Zed usa o W de uma maneira errada Cara, o Zed poderia ter pegado Pinstouro pra usar como rota de fuga Porém, não preferiu por algum motivo Ele preferiu usar a sombra na parede Errar de propósito e forçar o flash Por que, Serainha? Se esse Zed é diamante Você é o quê? Acho que ele tá falando dos bonecos lá Que ele é ruim contra, né? Bilonga errada de propósito Pra poder ver esse Zed usando essa sombra Mais uma vez errado Agora acerta essa bilonga Fica fácil Flash chorinho Pra cima vai o Dandinho Pra cima, Adriano Completa a área Fica até feliz Põe a língua pra fora E borde ela, hein, mano? Ele mata e debocha, viu, galera? Mata e debocha Vai... Cara, e aí, hein, mano? E essas wardzinhas que ele põe dentro do pitch do negócio mesmo, hein, galera? Até do... Até do campo ele põe lá dentro, hein, velho? Mata rindo Ele é o verdadeiro mata rindo, né? Ele tem toda uma malandragem Tem E tem que ter, pô Pra jogar a LOL tem que ter Agora ele dá uma relaxada Chega e encostou ali na cadeira Respira Dá uma examinadinha melhor Vê o que que ele vai arrumando Tá dando aquela respirada profunda Vai querer ir pra cima do azir Não erra nenhuma bilunga até agora Que é o que eu tô vendo chorar pra Mumu Só quando ele quer mesmo Com a ultimate Fica fácil dar outra bilunga Pode acabar morrendo pra torre Tá tomando todo esse minion block Não teve o dano necessário da torre Respira, Adriano Fica tranquilo, Adriano Que a play foi boa Será que agora ele faz a P, mano? O que que ele vai buildar agora, hein, velho? Ele faz a build do Mumu mascarado, galera Acredito eu, ué Não comprou o outro tombo Deu aquela economizada, né Guardou a grana pra poupança Vai fazendo uns gestos ali com a boca Com a linguinha Eu vi que ele gosta bastante Udia, às vezes dá uma Dá uma mordida na linguinha assim Beleza Enquanto isso, a Ari sai fugidinha do seu ultimate Juntamente ali atrás do Zed Bilunga do Mumu Passou batido Mas vai acabar dando de cara aqui com a Thalia Ele pode estar dando essa bilunga Depois que ele tomar esse CC Não teve o range necessário Pode acabar tendo todo esse counter aqui agora Nos range Respira um pouco mais fundo Não sabe pra onde que vai Não sabe pra onde que vem Não sabe pra onde que ele Ele encontra melhorzinho Ele vê de pincar mais uma vez Ele encontra a Thalia Ele pode estar dando essa bilunga aqui agora Juntamente com o charme da Ari Ficou fácil Chora pra bumbu Mas o daninho da bilunga Ele acaba não acertando a Ari Mata ali agora no seu Liandri Ai, pai, para Tá onde que ele tá tirando essas coisas, hein, galera Ai, pai, para, velho É de algum meme esse negócio, né Será que ele é um abelhudo, guys? Adriano Você é abelhudo, irmão? Responda pra gente aí Enquanto isso Ele vem fazendo da melhor maneira que agora O seu head buff Já deixa pro time Enquanto isso Ele já vai fazendo os campos, galera Não perder no tempo nenhum Tá fazendo com o chorinho desligado Acredito que ele não percebeu ainda Mas quando ele perceber Ele liga Acabou de ligar Smite é tranquilinho Mais um buff garantido Pro seu time Ele encontra uma janela de oportunidade Ali no mid Pra poder acabar mantendo esse sheriff Ele vê o melhor momento Ele vê o melhor manuzinho Ele calcula a hipotenusa Acaba errando Porque não conseguiu acertar O Atrox vai pra cima Força todo o flash Enquanto isso Acabou de chegar um leixinho aqui no quarto Enquanto isso O Chora pra bumbu Vai pra cima deles Ele encontra a melhor janela Ele vai buscando ali agora Enquanto isso O Atrox não para Ele vai andando Barreira do aziro ali agora Que não conseguiu pegar o eficiente Ele vai buscando Enquanto isso Ele vem andando Ele acaba sendo visto Não deu pra fazer nada Volta a farmar E eu vou tomar um guti Do negócio aqui E aí hein paizão E agora qual o plano O plano é dragão Ele já pinga né Esse é o primeiro dragão Onde ele não consegue Chegar a tempo galera Mas depois de um tempinho Ele já vai chegar Com essa sua wardzinha Vai dropar dentro do pitch Pelo que eu já entendi Ele encosta na parede Dá bilunga no dragão A leitura já tá sendo feita galera É isso que ele faz todas as vezes Vou passar a usar isso Nas minhas gameplays também Enquanto isso ele observa o Zed Toma cuidado Chora pra Mumu Continua focando nesse objetivo Enquanto isso Chega o Shogar Que ele tá muito grande Ele pode acabar até Conseguindo roubar esse objetivo Ele erra essa bilunga Porque o Shogar tá muito grande Não deu pra acertar Volta pro dragão Porque é a prioridade principal Aqui agora Enquanto isso O time dele tá lutando Enquanto isso O Shogaf acaba usando o flash Na vez da parede Ele pode tentar roubar Olha o Spite Acabou sendo estourado Comeu ali o Mumu Não teve o dano necessário O Shogaf Acabou ficando fudido Não conseguiu matar o Adriano Minde 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 23 minutos de jogo Galera 3 barra 0 barra 6 Aqui agora o Adriano Já conseguiu garantir Essa alma do dragão Do vento Aos 23 minutos Pro seu time E agora vai Busca da Thalia Bela bilunga Em cima da Thalia Que já não tem mais direito Pra onde sair Ativou o shield Através do Sheref Vai tomando alguns itens Da torre ele Porque ele não sabe qual rota de fogo escolher Acabou tomando charme KS da Ari É o duel dele Então tá tudo bem Não vamos reclamar também E já volta a fazer Todo esse seu farm E se o Adriano estiver vendo Ele também já deixa nos comentários Do porquê Jack show Viu Adriano Essa eu gostaria de saber Acredito que é só Pra ficar mais tank Aqui mesmo Bilunga Pra cima da Thalia E se abate Chora pra voar Acabando desse flash Um pouco mais agressivo Acabou burlando A parede do Azir Ali agora Com toda a sua bilunga Olha o move speed dele Depois de usar o ultimate Esse abombuzinho Todo correndinho Já entra na selva O ar de dentro do buff Especialidade da casa Bilunga de um lado Pra poder mostrar Pros inimigos Que ele não tá nem aí parada Enquanto isso Ele vai pra cima Vai andando pra cima Do chogar gigantesco Desse aí Não tá com medo Ainda mais a Ari Volta pra tentar ajudá-lo Desconseguindo sair com o Rabiu Entre as pernas mais uma vez Ele dá uma voltinha Tá pra sentar Fazendo uma rotatória Então agora Ele vai conseguir encontrar A melhor bilunga Ele consegue acabar desenhando Vai pra cima dos inimigos Não tem medo De fazer essa jogada Juntamente com a Ari Dá todo dano Olha o flash do Zed Horroroso Que ele achou que ele ia arrumar Enquanto isso O tabi nunca Poder assustar os inimigos Nem ele sabe pra onde Que tá indo Enquanto isso Ele vai entrando na selva Tem todo esse move speed Tem todo o charme da Ari Todo dano pra cima Aqui do showgaf Vai dar muito dano Porque ele tá focando No Wzinho Quanto mais vida Tem os inimigos Pro Amumu Chora pro Amumu Esse é o Amumu Mais rápido De Summer's Hift Galera Eu também nunca tinha visto O Amumu tão rápido Também é por causa do mapa E da alma Que ele pegou Tá ligado Ele é o próprio Amumu Papo reto Galera Já deixa nos comentários aí Hashtag Chora pro Amumu Vamos fazer esse vídeo Chegar até o Adriano E o pessoal da live dele Hashtag Chora pro Amumu Comenta aí Comenta Puxou pela parede Que é o correto Que ele faz toda vez Teleporte da Ari Será que vai ter roubo? O Zed acaba de nascer Ele pode acabar sendo Perdido nesse dragão Também por os skills normais Dos outros jogadores Porém aparentemente Eles não suspeitam Easy dragão Do bafinho Pro Adriano Vamos pra cima Adriano Vamos pra cima Fez com tranquilidade Né Tá com a sua expressão ali Mais debochadinha Também Tranquilo Deve tá escutando um som Né A gente não tá ouvindo Mas deve tá escutando um som Guys Esse é o momento aqui Véi Ah tá Eu achei que ele ia fazer o gole Eu já ia dar uma bronca nele É melhor ele ir lá Só dar GG Galera Já tem o dragão ancião Tem toda a pressão Que o seu time aqui agora conseguiu Chega de farmar E bora finalizar Quem é ele Marquinha? É o Chora Pro Amumu 7 milhões e 500 de maestria A pedidos da galera Pra gente reagir A um jogo dele A gente tá vendo esse jogo Onde ele e o time dele estompou Que ele tá 4 barra 0 barra 10 E ele sai andandinho Volta com o rabo entre as pernas Onde será que ele vai? Ele sabe que é GG com tranquilidade Será que é isso? Muito chato Sabia que era GG com tranquilidade Galera Né Ele já acabou mandando O arroba dele aqui Galera Adriano do Inis Eu achei que era Diniz Ah não É Adriano do Inis Né Tá pelo menos ali embaixo Aqui em cima Não sei se ele escreveu errado Ó Acabaram mandando a tweet dele aqui Ó guys Eu já sigo ele Né Aparentemente ele streama Quase todos os dias Adriano do Inis Ó Stream offline Aqui tem todas as informações Pra quem quiser ver Tem 34 anos Ele é técnico em informática Mora lá no interior de São Paulo Tá aqui o nome dele completo Quem quiser conhecer Esse é o Adriano Se você chegou até aqui Não se esqueça de deixar o seu like E um comentário de amor De carinho Porque esse vídeo vai chegar até o Adriano Fechou? E até a próxima galera Tchau 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 Tchau